A imunização das pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Educação de Breves está acontecendo no Cine Teatro aqui da Estação Cidadania, a Praça Céu. Nossa equipe de reportagem acompanhou parte desse processo por volta das 10 horas da manhã. A gente sabe que essa categoria atende um grande público no nosso município, porém o atendimento segue naquele protocolo de ordem de chegada e apresentação de senhas que são distribuídas. Esse atendimento começa hoje, segunda-feira, e vai até a sexta-feira. Os horários de atendimento pela parte da manhã é de 8 até meio-dia e já à tarde ele acontece das 14 até às 17 horas. Sobre o assunto, a gente conversou com uma professora, Deusirene Paz. Ela que faz parte da rede de ensino da cidade de Breves. Ela falou um pouco do momento muito importante que é a imunização e da perspectiva em relação ao retorno presencial. Nós que trabalhamos na educação estamos com uma esperança de ter essa vacina, nos trazer a possibilidade de futuramente a gente poder voltar a nossas atividades presenciais, com nossos alunos com segurança, porque é muito importante essa vacina, apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo em ser logo vacinados, que a gente está com atraso nessa vacinação. Mas para nós é muito importante essa segunda dose agora, nesse momento, porque é ela que pode garantir uma esperança para nós, em termos de ano que vem, a gente possa ter essa esperança de voltar com nossos alunos, porque ainda esse ano eu não vejo essa esperança de a gente voltar para a sala de aula com nossos alunos, porque nós precisamos ainda ter essa segurança com nossos alunos. Embora a gente se vacine agora e tenha proteção para nós, funcionários, mas a gente não pode garantir essa proteção para os nossos alunos. Então nós precisamos pensar neles. A gente precisa, sim, pensar neles e eu penso que ano que vem a gente possa voltar com mais segurança, quando todos estiverem vacinados. Destacamos que a partir de amanhã, 6 de julho de 2021, começa o processo de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que têm a idade acima de 25 anos, de 25 até 29 anos. Porém, o atendimento, a imunização irá acontecer em local diferenciado, será lá na quadra poliesportiva da Unopar, aqui no município de Breves também. O atendimento, das 8h ao meio-dia e também das 14h às 17h. A partir das 18h, esse local muda, passa a ser a Praça Céu. Lembrando que à noite o atendimento de 25 a 29 anos só é aqui na Praça Céu. Então você que se encaixa em um desses públicos, é só estar procurando o local do seu devido atendimento e apresentar todos os seus documentos pessoais. RG, CPF, carteira de vacinação. Shirley Alves para o Balanço Geral, Marajó.